89, a Globo pega pra valer. Neste sábado, caso especial. Porra, dos pretos. Eu não vou permitir. O que pode acontecer quando crianças inocentes brincam com o perigo? Estou querendo dar uma lição nesse menino, que é um corretivo, né? Ninguém vai matar meu filho, ninguém. Diagnaldo Silva, a guerra dos inocentes. Com Paulo Goulart, Cláudio Correia Castro, Otávio Augusto e Marlene. Caso Especial, neste sábado, 3h15 da tarde. Tchau. 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 Tchau.